Música Salve galera, Douglas Ballet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje saiu novidades aqui, um trailer, a Kefir acabou de lançar Vou colocar aqui para a gente poder assistir e falar um pouquinho sobre isso, certo? Já deixa o likezão aí para fortalecer, tá galera? E já se inscreva no canal, assim você não perde toda vez que eu lançar vídeo novo aqui Deixa eu deixar o likezão aqui, tá galera? Zero visualizações, hein mano? Eita pega, vamos colocar que ela publicou também no... Eu acompanho mais o Facebook, tá galera? Ó, tá aqui no Facebook também, a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso Deixa eu colocar a tela gigante aqui, galera E eu vou deixar o som aí, tá? É um trailer bem pequenininho, 16 segundos, tá? E até trazer um vídeo, é um vídeo bem curtinho esse daqui também, tá galera? Só para a gente poder estar, é... Opa, tá saindo na caixinha ali, peraí Pronto, agora sim, coloquei aqui no fone Cadê o seu canal? Olá! Eita nóis galera! Trailer bem curtinho aí mesmo, né? É... Agora aqui no Facebook eles colocaram uma legenda, tá? Eles colocaram uma legenda aqui Prepare-se para a imersão inesquecível no mundo das trevas e do terror Onde cada decisão terá suas consequências, né galera? Beleza? Deixa eu deixar o likezão aqui, vou colocar a tela normal de novo aí, tá? E eu vou ler alguns comentários aqui, galera Vamos ver, deixa eu atualizar a página aqui para ver se já teve algum comentário novo Que eles acabaram de publicar Pronto, atualizei, caraca, já tem 50 likes ali, hein? Vamos ver se teve alguma novidade aqui A galera comentando, 10 comentários a mais É... Trailer muito bom, novo evento Beleza? É... Deixa eu ver aqui, que ele comentou aqui, tá galera? O Lee, né? Ele colocou aqui Quando será o próximo evento do festival, né galera? Então eles lançaram... Eu estou postando esse teaser Esse... É... Esse postar aqui na sexta-feira, né galera? Então agora, quando será que este evento vai ser lançado, né galera? Será que hoje, sexta-feira, às 21 horas? Acho que não, né? Poderia ser, né? Que hoje é dia 20 O Halloween é comemorado aí no dia 30 É... Será que esse evento vai vir como um mapa no calendário? Vai durar 7 dias? Ou mais? Será um evento repetido? Evento das tampinhas Ei Marcelo, será que veio os Molotov aí, né mano? Né? O negócio vai ser bem complicado, né? Deixe aí nos comentários, galera O que você achou sobre isso daí? E vamos analisar um pouquinho mais aqui, ó Deixa eu colocar ele um pouquinho mais lento Tá, galera? Velocidade de... Não, não, não Opa Poxa, tá automático Velocidade de produção Vamos ver aqui Dois, tá? Aí fica mais lento, né galera? É o contrário É o contrário, velho Agora deixa eu colocar isso aqui 0,95 Tirou o som, né? Pra gente poder estar analisando aí Um pouquinho mais detalhadamente Sendo que não tem muitas coisas aqui não, né galera? Olha isso daí, ó Tá? Cabeça da bruxa É de decoração aqui Será que a gente vai ter decorações de Halloween Pra colocar na base? Beleza? Aqui não tem nada, né? Tipo, tal Não tem nada Não tem nada aí Informando, tá? Mini use Beleza? Tem as cabeças de abóbora, né galera? Matando ali Acabou de fazer A cabeça ali do zumbi inchado, né? E os outros já estão aqui Então no teaser mesmo Não foi revelada Assim muita coisa não Tá, galera? Eita Vou colocar isso aqui como capa Tá, galera? Ficou legal, né? Ó Mano, beleza? Então vejo rapidão aí Deixa o likezão aí Pra fortalecer, tá, galera? Assim que tiver novas novidades Isso aqui eu já trago para o canal aí, tá? Que a gente vai fazer as lives aí Vídeos deste evento, tá? Deixa eu ver aqui Que teve um comentário aqui A oito minutos É... Idiotas acabados Consertam as falhas, né? Tem um aqui que tá revoltado Galera É o mesmo aqui Que ele fez outro comentário Pera aí Que é sobre... É... Acredito que seja sobre os travamentos, tá? Conserta travamentos do smartphone Né? Ele não é fraco Pra tentar... É... Já cansado Só se o jogo trava Outros, né? Vão ao máximo A 120 FPS Tá, galera? Olha aqui Outra pessoa reclamando De travamentos, né? Galera Olha aí, ó Corrige a primeira travamento É o problema de rede Nossa, cara Aí tem alguma iludida aqui ainda, tá? Galera Olha lá A atualização da cratera O cara pediu a atualização de cratera, galera Tá? É... Deixa eu ler mais um comentário Mano, é... Cara Os caras estão corrigindo Os problemas do jogo Atravizam a atualização de cratera, mano Perdi a experiência no evento de Halloween deste ano Mas parece que finalmente estamos conseguindo, né? Galera Beleza Olha esse daqui, ó É... Teve um outro ali Pode ser um evento repetido, né? Galera Jogo favorito de 2017, né? Beleza Será que é um novo evento? Tá? É... Aqui, aparentemente, pode ser um novo evento Tá, galera? Eu acredito que não vai ser um evento de tampinhas, não Tá? É... E como tem a novidade do cachorro agora, galera Aquele... É... Aquele faro aguçado Eu até peguei esse cachorro aí Pra eu poder estar utilizando ele Beleza? É... Ele pode estar entregando recompensas aí no mapa Pra quem tem esse cachorro aí Tá? Com certeza, galera Eles estão focando em trazer esses eventos aí, né? Essas habilidades Cachorras especiais do Rottweiler E tem vídeo no canal Ensinando como é que faz Pra você pegar o Rottweiler Tá, galera? Não fica moscando Nossa, eu saí da base aqui, pô Você é doido Nossa, eu saí Dá pra receber invasão de vingança hoje Tô aqui moscando em cima da base Beleza? Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí Grande abraço E fui!